e fala galerinha do youtube aqui ta falando nebolinho estamos com mais um vídeo aqui no canal jogando frytide vs one péssimo jam então é isso o vídeo galera é vou jogar com pelo menos 3 personagens porque aqui não tem um modo em equipe é só solo mesmo então é isso né fique com a gameplay e aí e aí e aí e aí Próximo dia Tchau. 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 Tchau.